E 23 minutos, olha o Banco de Leite, Marli Sarney, precisa de doadoras. As doadoras podem entrar em contato através do 3226-6301, eu vou repetir esse número, 3226-6301, ou ir no Banco de Leite presencialmente na Rua Mato Grosso, sem número, no bairro São José Conrado de Araújo. No bairro José Conrado de Araújo, perdão. O banco funciona de segunda a sexta, das sete da manhã, até às cinco horas da tarde. E é fundamental, se você é mãe, está amamentando nesse momento, tem bastante leite para doar. Muitas vidas, muitos bebês prematuros necessitam desse leite materno, que é fundamental para os primeiros dias, para os primeiros meses da criança.